A pesquisa foi exibida no quadro Goiás, o futuro é agora e contou com a presença do cientista político Bruno Soler. Na corrida ao principal cargo executivo do Estado, o senador Ronaldo Caiado do DEM aparece em primeiro com 37%. Em seguida, José Eliton do PSDB tem 15%. Daniel Vilela do MDB, 5%. Kátia Maria do PT, 3%. Wesley Garcia do PSOL, 1%. Branco, nulo, não votará, 21%. Indecisos, 19%. Um dado que chamou a atenção do cientista político foi o alto número de indecisos na pesquisa, 19%. Tem uma tendência de mudança aí, pode existir alguma alteração nesse cenário. Mas para vocês entenderem, hoje esse eleitor indeciso, ele estava buscando muito mais uma terceira via. Quem poderia representar uma novidade nesse cenário. Um outro dado da pesquisa que também chamou a atenção foi a divisão dos eleitores por gênero, revelando um cenário em que homens e mulheres têm uma visão diferente, na preferência pelos candidatos. Olha isso, o que os candidatos têm cada um de votos masculinos e votos femininos. É um dado interessante da pesquisa que mostra como homens e mulheres avaliam cada candidato. No caso do líder da pesquisa, o senador Ronaldo Caiado, a discrepância é muito grande. Há diferença enorme. O gráfico mostra que ele tem uma aceitação maior entre os homens e menor entre as mulheres. Já os números para o Senado surpreendem pela proximidade entre os três primeiros colocados. Marconi Perillo, do PSDB, aparece com 23%. Lúcia Vânia, do PSB, 22%. Jorge Cajuru, do PRP, 19%. Demostines Torres, do PTB, 11%. Vanderlan Cardoso, do PP, 7%. Vilmar Rocha, do PSD, 5%. Wilder Moraes, do PP, 5%. Pedro Chaves, do MDB, 4%. Luiz César Bueno, do PT, 2%. Agenor Mariano, do MDB, 1%. Fabrício Rosa, do PSOL, 1%. Luana Baldi, do PP, 0%. Essa talvez seja a mais indefinida dos cenários que a gente tem. O cenário para o senador é realmente bem indefinido. O governador Marconi Perillo, claro, tem uma vantagem, talvez seja o mais conhecido, a força política do Estado. Mas você tem aí, nesse processo de pedido de renovação, nesse processo de novas caras, o vereador Jorge Cajuru começa a apontar como um grande rival. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e feita entre os dias 26 e 27 de junho. Ouviu 1.206 pessoas. E aí O O O O O